Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android Hoje trazendo pra vocês uma seleção show de bola Uma seleção com os melhores emuladores para Android Vou usar aqui o meu Nexus 7 pra mostrar pra vocês esses emuladores Pra quem gosta daqueles jogos mais nostálgicos, com certeza vai curtir Porque aqui tem emulador de Play 1, Play 2, Play 3, será? O primeiro emulador que eu quero mostrar aqui pra vocês é o Drastic Demon É esse aqui, é o emulador de Nintendo DS Ele é um emulador muito eficiente, principalmente para telas grandes Como é o caso aqui no tablet ou um aparelho que tem uma tela razoável Porque você vai conseguir utilizar exatamente da forma que é o Nintendo DS Você vai ver o mapa aqui, tudo aqui embaixo E lá em cima você vai ver o seu carro Então, ô maravilha, hein? Jogo demais! Bom, ele funciona muito bem, ele não trava Essa daqui que nós estamos utilizando é a versão free Você tem que gastar uma graninha pra conseguir ele Mas a versão free te dá aí meia hora Então você já vai ter uma noção de como será o aplicativo no seu aparelho Se ele vai funcionar perfeitamente ou não E aí, maravilha Não sabe dirigir Nossa Vale não, José Bom, como vocês podem ver, o emulador é bom O emulador E ele é um emulador bem eficiente Ele carrega os jogos muito rápido Então, vale a pena você conferir aí Outro emulador muito eficiente é o My Boy Free É uma versão gratuita também de um emulador para Game Boy Advanced Então você pode testar ele aqui Ele vai funcionar E é claro que ele não salva Ele não faz algumas funções que o pago faz Então eu vou jogar uma partidinha aqui Vou só selecionando aqui Vou jogar esse jogo aqui do Agassi Tennis Generation Você pode jogar ele assim também, perfeitamente Ele tem até uma facilidade maior Deixa eu tentar jogar aqui Como vocês podem ver, o emulador é bem eficiente Por ser do Game Boy Você consegue jogar com muita facilidade com ele Ou seja, os jogos nos consoles são bem rápidos Você carrega os jogos com uma facilidade muito maior Então este aqui é o emulador do Game Boy Advanced Que com certeza é uma excelente opção Para você se divertir aí Lembrar daqueles jogos antigos Este aqui é o Mega 64 Pelo próprio nome ele já identifica Que é um emulador de Nintendo 64 Eu já tenho um jogo carregado aqui Que eu estava jogando um pouquinho aqui Vou mostrar para vocês Este aqui é Esse aqui é de snowboard É um dos meus jogos favoritos também Então vamos lá, vamos lá Eu só vou selecionar aqui para mostrar para vocês Os controles deles são todos por touch Claro que se você quiser configurar um controle para jogar Aqui também pode ser, mas depende muito Então a facilidade de você tocar nos controles aqui Já é bem grande Aqui eu vou jogar essa corridinha aqui De snowboard Vamos ver se eu consigo fazer uma manobra Não conseguiu Mas você pode fazer manobras, fazer saltos Tudo isso você consegue fazer com este joguinho Mas claro eu quero mostrar para vocês A eficiência dos emuladores Que são uma forma de você relembrar aqueles jogos Conseguir rodar jogos bem mais antigos Do que nós mesmo E você consegue rodar ali no seu aparelho com a facilidade enorme Este aqui é um emulador de Super Nintendo Com certeza muitas pessoas lembram dele Que é esse jogo que tinha fita e tudo mais Eu não me lembro muito bem se era esse mesmo que tinha fitinha Mas é esse aqui que eu gostei muito Você pode jogar ele assim também Ou se preferir pode jogar ele dessa forma Ele se adapta muito bem Então vamos lá Olha o botãozinho Para quem não lembra Esse é o controle bem interessante Eu cheguei a jogar muito com ele Yes Vamos lá Vamos jogar Eu não gostei porque o controle está lá em cima Então eu vou jogar dessa forma Que ele fica bem mais interessante Retricing Eu quero Vamos lá Acelera Aqui ele também tem aquele esqueminha do Do Nintendo DS Ah, onde que acelera? No B Puxa aqui Faz a curva Faz Ah, ah Então para quem quer matar um pouquinho a saudade Jogar aí um pouco de Super Nintendo Quem não tem o videogame e quer jogar Super Nintendo Tem aqui esse emulador que é bem estável Funciona muito bem E que vale a pena você conferir E deixar instalado aí no seu aparelho Para você jogar bastante Este aqui é o FPS Que é um emulador de Playstation 1 Funciona muito bem Ele tem várias e várias configurações bem interessantes Totalmente em português Este daqui é um emulador pago Então você tem que desembolsar uma graninha Mas que com certeza vale o investimento Então você pode sim Querer ou não comprar Mas eu recomendo comprar ele Porque ele funciona muito bem Eu estou utilizando aqui um Nexus 7 Testei também no Moto X E um colega meu Que falou que testou no Moto G E que funcionou muito bem Então esse com certeza é um jogo Um emulador que vai trazer várias e várias opções de jogo para você Vamos lá Vamos carregar um joguinho aqui Este daqui é uma indicação do Vinícius Faber Lá do canal Droid Ele falou Rondi se na sua lista não tiver o emulador de Play 1 Eu vou te bater cara Porque com certeza é um dos melhores E já aproveitando também Recomendar o canal do Vinícius O canal Droid Que ele está lá com a seleção de jogos nostálgicos Então se você gosta desse tipo de jogo Vale a pena você conferir lá o canal dele também Que ele traz essa seleção de jogos nostálgicos E por último Não menos importante Um dos emuladores que nós já falamos aqui algumas vezes Que é o PPSSPP É um emulador de PSP para Android Esse com certeza é um dos melhores e mais bonitos emuladores Que nós temos nessa seleção Ele é bem completo Traz várias e várias configurações Tem a versão gratuita e tem a versão paga A versão paga traz um suporte para a galera Traz algumas outras e outras configurações Como vocês podem ver Vocês podem controlar ele aqui Dessa forma aqui Eu tenho os botõezinhos Que lembra bem o controle do PSP E tem aqui também o analógico Então vamos acelerar o carro Aqui eu estou jogando o joguinho da NASCAR Mas você depende do jogo que você tiver aí Em alguns jogos Claro que se você quiser rodar jogos muito pesados Ele não vai conseguir Porque ele ainda está em fase de desenvolvimento Ainda tem muitos bugs Tem muitas coisas para melhorar Mas com certeza É um dos melhores emuladores para Android Bom galerinha Era isso que eu queria mostrar para vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Dessa seleção Com os melhores emuladores para Android Não se esqueça aí de curtir aqui embaixo O nosso vídeo Compartilhar com seus amigos Eu vou deixar aqui na descrição Uma série de canais Que falam sobre o mundo Android Que vai dar dicas importantes para vocês E também o canal do Vinícius Que é parceiro E que vai falar sobre os jogos nostálgicos Sobre a série que ele fez lá no canal dele Mas que é bem interessante Relembra bem Tem muito a ver com os emuladores aqui Beleza galera? Não se esqueça de compartilhar o vídeo Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.